olha aí pessoal estamos aqui na cidade de timbó ainda né na frente aqui de um chapariz na praça chapariz muito bonito e eu achei um negócio interessante ali eu acho que é de colocar bike bicicleta né e na frente tem um lugar que a gente pode sentar embaixo das árvores ali mais uma carinha né tá se molhando aí? tá garoto tomar banho tomar banho é bem gostoso aqui tá pro folha de água pra se molhar aqui tá bom ah pulou lá dentro ui tá garoto aqui ah é? é tem garoto de verdade é eu vi tá sentindo? não vamos olhar o celular é bem forte aí ó a água pra cima aí ó é linda olha nossa o fundo essa água que legal gente essa água vai evaporando conforme ela fica trabalhando ela vai evaporando né é e ela vai bem e ali tem uma torneira pra reforço de novo é legal é bom que fica bem oxigenada a água mas eu quero mostrar na realidade uma coisa achei bem interessante aqui ó é um negócio de colocar bike ali ó eu acho que é um negócio de colocar bike é um bicicleta né quero mostrar ali aqui tem um é um negócio de banco né cheio de flores bonito aí ó capricharam a cidade gente é um canteiro lindo é um canteiro pro pessoal sentar aí olha aí ó uma árvore no meio e as flores né é e aí no meio umas flores muito lindo mesmo e aqui tá um lugar pra gente sentar né não é pra caminhar não é pra sentar não é pra caminhar aí as flores né sim são várias cores né na realidade mostrar pra vocês ali aqui tem uns prédios muito bonito deixa eu mostrar aqui já vou pra lá pede praticamente todo de vidro né aqui é o timbó santa catarina lugar fantástico a máscara no queixo a gente vai estar aqui galera de máscara no queixo lá no instagram né então vamos pra frente vamos lá nas bikes o celular já loqueou pessoal quando o celular loqueia não tem jeito só procurar um psicólogo não quem que tem que procurar quando o celular loqueia ele trova hoje esquece ele vamos seguir em frente vamos lá no sino da igreja lá tem um sino lá olha lá o sino da igreja lá toca umas horas vai tocar o sino se eu tiver aqui na cidade pessoal quando eu quando tocar o sino eu quero mostrar pra vocês é não posso mostrar né quem sabe até posso posso ir lá perto né mas é muito linda a cidade de timbó santa catarina parabéns parabéns ao povo catarinense e às autoridades ela me chamou de novo para tirar uma selfie para nós postar lá no instagram minha casa é estrada? minha casa é estrada tá legal tá baixa ali vamos lá eu fiquei apaixonado por aquele negócio ali chafariz eu tô vendo umas árvores muito antigas aqui né na verdade essas árvores aí é pedra e prata isso aí essa árvore tá velha ela tava na hora de renovar né apesar que ela se renova todo ano mas ela fica tão seca sem folha né pedra e prata essa praça aqui merecia mais árvores não merecia? tem pouca árvore aqui prefeito tá olhando aí ó seu prefeito manda plantar mais árvores na cidade na praça aqui de timbó manda plantar uns pés de timbó aqui a praça tá bonita parabéns para o prefeito e as autoridades mas que essa praça merecia mais árvores mais sombra né aqui timbó timbó bike como é que é? aquilo ali é como é que anda aquilo ali? jogo da velha? jogo da velha timbó bikes? tá bom bora vamos lá pro lado da dorinha agora nós já estamos aqui longe deixamos nossa Kombi bem longe eu queria ir lá perto daquela igreja olha aí galera eu tô vendo uma paisagem lindíssima na parede aqui linda 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 e vou mostrar pra vocês mais uma paisagem dessa então pessoal eu falei com a galera que tá passando aqui e eles me disseram que essas paisagens existem aqui mesmo nessa cidade então a gente vai mostrar elas de verdade vamos procurar elas natural tá ok? já volto a mostrar pra vocês então pessoal aqui eu tô bem próximo ao sino mas olha a altura que é aí não sei se eu vou conseguir enxergar o sino só posso ver o relógio lá e aqui tô na frente da igreja matriz aqui no timbó mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar o que eu queria mostrar pra vocês mas vamos tentar tá tudo fechado tudo fechado entrada, saída muitas flores bonitas o relógio lá tá marcando meio dia e quarenta e seis quase uma da tarde e eu não vou poder mostrar o sino porque tá escondido lá em cima e agora vamos indo pra ver se eu consegui mostrar uma paisagem que eu falei pra vocês que eu queria mostrar e me disseram que tem aqui vamos ver aqui estamos passando na frente do centro evangélico Cristo Redentor é a igreja evangélica luterana certinho, vamos andando e o que eu quero mostrar pra vocês tá pra frente mas eu tô vendo umas montanhas bonitas aí aqui tem um cemitério não vou ficar mostrando o cemitério pra vocês porque vocês estão vivos e espertos então galera, resolvi mostrar um pouquinho do cemitério porque a minha esposa acabou de falar que é um cemitério totalmente diferente do que a gente tem visto é, tenta entender vocês aí porque eu não entendo nada de cemitério, gente eu entendo muito pouco disso e sei que um dia todos vão pra esse lugar mas eu não queria não, tá? de preferência não agora beleza, pessoal? que Deus abençoe a todos vocês fiquem com Deus e aqui eu tô só mostrando o cemitério, tá? não tem nada contra, nada a favor porque todos passam pela vida e pela morte então, fazer o que? vamos seguir em frente só alegria por enquanto até mais a gente está chegando aqui num lugar bem bonito, pessoal tem uma grande obra aqui do lado de cá uma grande construção um prédio, não sei o que é isso se é uma mansão se é um comércio o que é isso aqui? ah, uniformes escolares a preço de fábrica oh, legal uniformes escolares aqui, ó mas a gente vai continuar em frente ali tá a portaria do parque a gente, pelo jeito não paga nada pra entrar eu gosto disso adoro quando não precisa pagar é tão bom porque tá tudo aberto, né? então, provavelmente, é gratuito é livre pra entrar mas se tiver que pagar eu volto daqui eu já estive em alguns parques e não entrei, né amor? já porque eu não quis pagar o que você tá olhando? é, tô achando melhor a gente ir buscar fome porque pra andar lá pra dentro é caro, né? não foi andado de carro gente, aqui ficou muito longe a gente não conhece a cidade e ficou carteira de documento tudo lá dentro ah, meu Deus então vamos até ali e voltando pela outra rua só pra ver o que rola mas vamos voltar a gente vai voltar e vai tentar entrar no parque vamos buscar combi porque nessa cidade provavelmente a gente vai ficar por vários motivos vai ficar hoje, né? porque eu gostei dessa cidade eu tô vendo umas montanhas bonitas pra lá e eu acredito que em volta dessa cidade, pessoal fala pra nós, amor deve ter um rio bem legal não deve? olha o jeito que é eu acho que o rio corre em volta eu tô tentando entender onde tá a água eu acredito que tem rio por aí de um lado ou de outro aqui deve ter um rio bem grande e eu tô farejando que tem um rio e eu acho que tá ali olha ali o rio olha lá o rio olha lá, enxerguei a água tá ali do lado do parque gente, eu não tô atirando pra errar, não enxerguei a água olha lá o rio depois do gramado tá ali o rio e talvez na beira desse parque em algum lugar a gente possa vamos lá buscar como e podemos pescar trazer nossos molinetes então a gente vai pra cá tá? não, vamos dar a volta só numa quadra já vamos sair lá olha o espinho aqui o nome do espinho aqui é amoroso não tem amor nenhum só finca e dói agora nós vamos pro lado de cá tá, pessoal? o parque tá aqui, ó certo? já achamos agora a gente vai buscar como e vai voltar pro parque beleza? olha galera que cidade bonita aqui gente estamos aqui numa das últimas ruas da cidade e é linda linda, linda olha as ruas foi feita até em várias cores aqui o piso, né? a rua é feita de pedra regular paralepípetos mas na verdade não é paralepípetos isso aqui é pedra regular foi feita em várias cores camadas diferentes então uma das últimas ruas beira, mato já é assim imagina dentro da cidade a gente tá numa cidade bem bonita Timbó gostei achei linda linda, linda gente queria mostrar mais mas vou ter que pausar um pouquinho beleza? já volto olha que planta linda, pessoal esse é o enfeite de uma mansão eu acho que esse lugar meu filho ia adorar porque ele tem sonho com lugares desse tipo vou mostrando aí pro Charles ele vai ver tá pra vender manda um alô pro Charles quem sabe ele compra isso aqui, né Charles? dá uma olhada aí olha a mansão aí em cima se te interessar depois você dá uma olhada dá um toque aí beleza? aí galera que coisa linda olha ali pra baixo é demais esse lugar aqui, gente Timbó, hein? não esqueça o nome muito linda a cidade mesmo as últimas ruas de fora da cidade é linda será que eu tô no Brasil ou no Kuwait? eu acho que eu tô é no Kuwait muito linda aqui porque é uma curva, né? a rua faz uma uma certa volta e a gente tá andando a pé aqui mas é muito bonito gostei mesmo adorei o lugar que fruta é essa? ah, eu sonhei com elas isso aqui eu sonhei com tanta fruta essa noite mas essa fruta aqui é pra... é uma laranja cidra, né? é uma laranja mais cidra só que eu sonhei com elas e eu tava lá então eu acredito que como eu sonhei essa noite com tantas frutas tantas frutas é provável que isso ia acontecer difícil sonhar e não ver alguma coisa muito parecida só que eu tive acesso a elas e aqui parece que não vou ter acesso tá cercado com uma tela, né? então eu acho que nenhuma não rolou bem na viradinha aqui pra me pegar mas tudo bem eu chego na frutaria e aqui tem um pé de carambola mas não tem nenhuma fruta porque não é época tá bom gente, o lugar é muito bonito vou pausar meu vídeo aqui vou encerrar e na sequência eu volto pra lá com vocês aí se Deus quiser mas até aqui, ó fantástico o passeio por dentro do Timbó um abraço e até o próximo tchau pra toda a galera quer dar um tchau aí, amor? amor, olha a praca isso aí agora nós podemos sair da dúvida isso aqui é carmélia ou é azaleia? não sei então eu vou dizer pra vocês que é azaleia se não for vocês comentam no vídeo aí pessoal se é azaleia ou se é carmélia olha os botõezinhos e olha as flores tá? é carmélia ou azaleia? ou errei em tudo? será que errei em tudo? não sei tá bom então eu vou encerrar o vídeo até o próximo tchau